Atuação docente em tempos de pandemia. Um relato de experiências sobre a interatividade e construção de conhecimento de crianças bem pequenas através da SEDICS. As crianças do Maternal 2, da Emei Vanderlei Quintino Teixeira, Macaé, Rio de Janeiro, ficaram curiosas com o que viram na janela da sala de aula. A partir de então, iniciaram um projeto de investigação. Olá pessoal! Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o que? A mãe da aranha! Vamos lá? Vamos? Vamos lá! Devagar, ó! Devagar! Vamos lá! Lá no pátio da nossa escola. Vem! Tia Ana, você sabia que tem uma aranha bem grandona? Tem! Tem! A gente vai lá ver agora. O que é isso aqui? A teia! Fala teia! Ai, o Homem-Aranha também faz isso? Gente, isso é muito legal. Como ela fez isso sozinha? Olha aqui! Como que ela conseguiu fazer isso sozinha? Olha aqui, a aranha! Ela é teimosa, obediente, sobe, 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 nunca está contente. Será que a dona aranha está contente? Sim! Na educação remota, as curiosidades evidenciadas pelas crianças passaram do ambiente escolar ao grupo de WhatsApp, recurso que viabilizou as interações entre adultos, crianças, 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 através de fotos, vídeos, áudios e chamadas de vídeo. Além dessas possibilidades, o município criou um site chamado Educação Não Para, como meio de aproximar as famílias às informações educativas. Esse ambiente virtual contém artigos para cada faixa etária e vivências preparadas por professores de toda a rede municipal. Um aspecto de grande lamento nesse tempo de educação remota é que nem todas as famílias têm acesso à internet. Foi necessário, então, pensar em uma estratégia que alcançasse todas as famílias. Criamos, então, elaboramos kits onde o professor separou alguns materiais que costumava utilizar com as crianças na escola, colocou dentro como plaquinhas com o nome, ficha dos nomes, giz de cera, lápis de cor, cola, papel, papel pardo. Dentro também desse kit, nós colocamos as vivências, as atividades que os pais iriam realizar juntamente com os seus filhos. Ao chegarem em casa, os pais tiraram foto, fizeram vídeo e mandaram no grupo da turma do WhatsApp. As crianças vislumbradas com o que receberam foi uma forma de manter os vínculos afetivos e fazer um resgate das memórias de tudo que viveram desde o início do ano letivo. Todas as novas possibilidades de utilização das tecnologias digitais e entregas de kits trouxeram novas perspectivas. No ambiente escolar e na educação remota, a atuação docente precisa ser consciente e sensível para proporcionar vivências criativas e aguçar nas crianças a curiosidade e o senso investigativo.